Todo dia lá no mínimo, quem falou que mínimo era R$4,00, R$3,00 é uma coisa, enfim, aí, né, pode estar deixando aí, né, um padrãozinho aqui de, sugere possível trade contra a tendência, quem sabe, lembro até um PIS, mas não é, então, assim, apesar disso aqui é só aquela tentativa de novo, né, professor, de achar um fundo aí, né, assim, acho que o cara que pensa em uma compra de IBI nesses patamadas tem que achar que vai o mercado melhorar, bastante aí para aquela valesteira do sistêmico, né, do mercado, mas eu não vejo nada aí, né, do ponto de vista gráfico de IBI que me chame atenção para tomar posição comparada não, você vê que vem no zig-zag descendente, né, pivôs de baixa aí no processo de baixa já há bastante tempo, então, assim, eu realmente acho que está muito interessante não, se começar a ganhar fluxo comparador pode voltar o R$3,33, depois aqui a região do R$3,50, né, trabalhar com o processo de retração aqui dessa pernada de de queda, mas, né, acabou de vir aí no perro de baixo, né, não acho que está muito interessante não, seria mais a tentativa de achar fundo mesmo, acho que nesse momento de Bovespa aí, tem muito mais coisa interessante aí, com fluxo mais comparador para pensar, então, a posição.